Vamos traçar algumas estratégias para que juntos possamos pedir algumas informações, alguns órgãos que têm essas informações para nos dar, como o FBI dos Estados Unidos e a Polícia Suíça. Então, assim, fiquei e fico muito feliz e contente pelo começo da CPI, apesar da ausência do nosso relator. E eu acho que essa CPI, o que aconteceu hoje, já mostra que a CPI realmente quer de fato mudar alguma coisa.